Olá, sejam bem-vindos. Hoje, eu já vos tinha apresentado aqui há uns tempos e eu penso que está numa parte que nós temos pequenas coisas úteis que já vos tinha apresentado um modelo do género que é este reparador de furos para a mota para vocês poderem transportar na mota em que dá muito jeito e faz muito sentido. Como vocês podem ver, traz as tiras para o furo, para tapar o furo as botijas para poderem encher o pneu traz as chaves para podermos nós conseguirmos fazer a fácil aplicação das tiras e a cola também para poder fazer isso. Aqui, este sistema para podermos colocar a parte das botijas e dar o ar lá para dentro com o sistema de abertura muito simples para não haver grandes problemas. Vem aqui também uma pequena... eu diria quase que um x-acto ou um canibete para poder cortar a tira depois no final. É muito simples colocar e é um bom desenrasco para nós termos na mota, no caso de acontecer alguma coisa. Esta é uma solução que eu acho que é muito viável e que nós deveríamos sempre levar-la com nós numa situação qualquer, conseguimos nos desenrascar e poder levar à oficina. Claro que nós não queremos muitas das vezes estar a chamar o rebote e então isto é uma solução muito simples, muito fácil de aplicar, muito fácil de fazer, não tem nada de mais. Basta só nós descobrirmos onde é que está o furo e fazermos logo toda a aplicação. Portanto, é um sistema muito prático, muito útil, que temos cá. Temos este modelo, existem outros modelos do género no mercado e este que está aqui da Oxford anda à volta de 33 euros para vocês saberem e poderem comparar com outros que andam por aí no mercado e tem, claro, que está as instruções de como é que se faz e como é que se aplica. Eu diria que é muito fácil mesmo. E pronto, já é mais uma coisinha simples que vos apresento aqui e que vou-vos chamando sempre a atenção daquelas coisas que vos podem safar a qualquer altura numa viagem, num desenrasque, mesmo em casa quando chegamos e vamos querer pegar na moto e ela está com um furo e detectamos que temos ali um problema qualquer. Esta é uma solução, uma excelente solução para vocês terem. Se vocês já utilizaram, se alguma vez tiveram o azar de precisar e conseguirem-se desenrascar com este sistema, deixem-nos a vossa opinião. Digam o que é que vocês acharam, se tiveram dificuldades, se não tiveram, até para outras pessoas aqui também poderem tirar alguma dúvida e alguma ideia desta pequena solução. Isto, como vocês veem aqui, traz aqui um saco que cabe tudo para colocar debaixo do assento, por exemplo, e poderem transportar facilmente sem grandes problemas. Portanto, aqui está uma solução para furos e para vocês poderem desenrascar no caso de ser necessário. Por hoje, ficámos então com esta ideia, com mais uma vez uma solução para o dia-a-dia, no caso de ser necessário. Não se esqueçam, vá lá, vamos subscrever o canal, vamos continuar a subir. Eu conto com vocês. Estamos a ir bem, mas eu ainda quero subir mais um bocado porque quero fazer umas brincadeiras e preciso de vocês com mais gente cá, que é para nós podermos estar a fazer, e para eu poder fazer o que quero fazer. Portanto, vamos lá, ajudem, vamos subir. Subscrever não custa nada, ninguém paga nada por isso, portanto, é só chegar aí ao lado direito e subscrever o canal. Eu conto com vocês para isso. Partilhar também aí com os amigos para estarmos todos aqui. Por hoje, então, ficámos por aqui. Fiquem bem, fiquem seguros. Até ao próximo vídeo. Fiquem bem, fiquem bem.